Oiê! Vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma maquiagem com todos os meus produtinhos mais caros Fiz uma seleção aqui de base, corretivo, iluminador, primer de iluminador, primer de rosto De todas as coisas assim que eu tenho mais caros pra mostrar pra vocês eles em ação Eu vi esse vídeo no canal da Nina Secret que ela fez com pele e também da Kari Bacchini que ela fez a maquiagem inteira E eu resolvi fazer a maquiagem inteira porque eu não tinha todos os produtos de pele pra fazer Mas tinha alguns outros que eu queria mostrar pra vocês, inclusive eu estou com esse batom aqui Que provavelmente vocês não me veem usando batom assim, sei lá, há muito tempo A intenção desse vídeo é mostrar pra vocês que não necessariamente porque é caro a gente usa muito Não necessariamente porque é caro, eu gosto, amo, é tipo meu produto favorito Eu acho que pra ser bem sincera tem poucos produtos que eu mostrei aqui pra vocês que são assim super chodosinhos, sabe? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia desse vídeo não esquece de deixar o seu like pra mim Se inscreve aqui no canal pra sempre ficar por dentro de todas as novidades E se você tem alguma amiga que acha que vai gostar desse vídeo Compartilha com ela pra ajudar o canal a crescer e pra gente fazer mais vídeos por aqui E vamos começar logo Eu já apliquei essa aguinha micelar aqui que eu acho que é a mais cara da minha vida Que é a da Vichy, a Mineral 89 Eu sempre falo dela pra vocês, também já falei num vídeo de rotina de cuidados com a pele Eu amo essa água termal, é cara, mas assim, vale a pena o investimento Mas agora eu vou aplicar esse aqui que é o Cero Zinc Eu vou tentar deixar todos os preços aqui embaixo pra vocês Tem alguns que eu tenho aqui, mas eu vou esquecer de falar com certeza porque eu me conheço Então vou aplicar esse Cero Zinc da La Roche-Posay Já testei ele algumas vezes e não me adaptei tanto, assim Vamos ver o resultado aqui hoje Deixar ele secando um pouquinho É tipo uma água termal ele, só que salgadinha, sabe? E ele serve pra ser aplicado tanto antes da base, da maquiagem, como depois também Ele serve pra fixar a maquiagem por mais tempo e fazer a pele ficar um pouquinho mate Justamente porque ele tem essa textura, assim, mais de sal Pelo menos é tudo isso que eu já ouvi falar sobre ele Agora eu vou aplicar esse aqui que é o The Porefessional da Benefit E aí você vai falar Oi, Milena, mas você acha que ele é um primer caro? Lógico que, assim, caro, barato, relativo Mas tô me baseando no que eu acho que é caro Esse produtinho aqui, ele custa R$70 E ele tem só 7,5ml Então, sim, eu considero ele um produto caro Um dos mais famosos Mas ele não é um dos meus preferidos Uma das coisas que eu gosto bastante que ele faz É que ele disfarça aqui os pós, sabe? Mas em questão de segurar a maquiagem eu não sinto tanto Eu vou aplicar ele só aqui Onde eu tenho essa tendência de ter a pele um pouquinho mais oleosa Vou aplicar também esse aqui que é o Glow Maximizer Light Boasting Primer da Dior Vamos começar com o Surra de Dior nesse vídeo, vocês vão ver Ele é um primer que já tem a função de iluminador Eu nunca sei exatamente se ele é um primer de iluminador ou se ele é um primer iluminador Mas tudo bem, a gente pode usar ele dos dois jeitos Tanto como o primer aqui ou no rosto inteiro Hoje eu não vou usar ele no rosto inteiro Eu vou usar ele aqui antes da base Pra já dar um glow, ó Mas você pode aplicar ele no seu rosto inteiro Pra dar o resultado de uma maquiagem mais iluminada, natural Agora de base, a base mais cara que eu tenho É essa aqui da Dior Vocês sabem que eu sou apaixonada por base Eu amo comprar base E essa aqui é a Nude Air Ela é bem nesse formato, assim, de conta-gotas Super líquida E ela não é minha base favorita de todas Por isso também que eu escolhi ela Eu tenho outra base da Dior que eu sou completamente apaixonada Mas essa aqui é a mais cara de todas Se eu não me engano, ela custa 300 reais Então, assim, se você gosta de uma base, assim, bem natural Acho que você vai gostar Mas ela é muito seca Ela é muito natural E eu gosto de reboco, gente A minha é na cor 020 Eu vou aplicar como eu aplico todas as bases, assim, de conta-gotas, ó E ela é super fluida Tá vendo que ela já escorreu Vou espalhando com um pincelzinho Esse pincelzinho aqui, por acaso, que eu tô usando Ele é da Sigma Também é um produto carinho Mas vale super a pena Eu tenho ele, tipo, sei lá Desde que eu comecei a me maquiar Eu acho que foi o meu primeiro pincel de maquiagem Ele é o F80 da Sigma E é maravilhoso E eu acho que eu sou um pouco branca demais para usar essa base Mas tudo bem Ó, até que eu gostei, de novo, da cobertura dela Eu tô descobrindo outros produtos aqui com vocês Não acho que ela esteja uma cobertura tão grande assim Mas é porque eu sou exagerada na cobertura Mas ela fica aí numa cobertura média Ok, assim, de boa Ela não é minha base favorita de todas Mas também, assim, não é aquela base Nossa, nunca usaria na vida Não, eu uso A menos que eu pegue uma corzinha Dá pra usar mais, né, Milena? Como eu não tenho nenhum produto caro de preencher as sobrancelhas Eu preenchi com esse aqui da Quem disse, Berenice é a minha favorita Ela não é muito cara Ela é nacional, tem em todos os lugares Amo Enfim, mas essa não é a proposta do vídeo Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar um primer de sombras Esse aqui é o mais caro que eu tenho Ele é da Dior Eu acho que ele custa, tipo, duzentos e pouco E eu preciso fazer uma confissão pra vocês Eu amava esse produto Mas não amo mais Porque eu acho que ele craquela a sombra que vem depois Agora eu vou usar essa palhetinha aqui Que eu acho que é a palheta mais cara que eu tenho Se você for converter pra comprar aqui no Brasil Porque ela não vende aqui no Brasil Então eu vou usar ela Que é a minha palhetinha favorita É a palhetinha da Huda Beauty Vou passar uma sombrinha neutra na pálpebra Vou fazer uma maquiagem bem rapidinho Assim, bem natural Só pra vocês verem o resultado dos produtos Essa palhetinha aqui da Huda Beauty Eu já fiz resenha aqui no canal Se vocês quiserem ver Eu vou deixar aqui nos créditos Vou fazer um leve esfumadinho aqui No cantinho externo Ó, e vou aplicar uma sombrinha aqui brilhosa Só pra dar um glowzinho E aí com o pincelzinho da Real Techniques Também é um pincel caro Que eu ganhei Eu vou aplicar aqui, ó A misturinha E aí, de delineador Eu vou aplicar esse aqui da MAC Que é o Penultimate Eye Airline Eu gosto bastante desse delineador E aí, já que é pra ser rica Vamos ser rica de verdade Vou passar esse primer de máscara de cílios Da Dior Diz que quando você aplica ele Durante muito tempo Fortalece seus fios, sabe? Ele tem um efeito ao longo prazo E a curto prazo Ele faz a máscara de cílios Durarem mais tempo De máscara de cílios De verdade, eu vou usar essa aqui Da Givenchy Que é bem rica Mas ela tem um formato bem legal Porque na pontinha Ela é bem fininha E aí, depois ela vem engrossando Que é justamente o formato Do nosso cílios, né? A Givenchy tem uns formatos Muito legais de rímel Tem outros que eu tenho deles E que eu gosto bastante E eu tinha esquecido De como essa máscara é boa Agora voltamos para a Dior E eu vou aplicar esse corretivozinho aqui É um corretivo cremoso Mas nesse formato assim, ó De bastão E por fora ele tem O corretivo E dentro dele ele tem um Um produtinho Que ajuda na olheira Eu não sei especificamente Para que que serve Mas, ó Ele é um primer Ah, Milena Sou louca Não sabe para que servem seus produtos Então, fora ele é o corretivo E dentro ele é um primer Para fazer durar mais A textura dele é bem gostosa Eu não sei explicar Ele meio que deixa uma textura Veludada assim na pele, sabe? E todos os produtos assim da Dior Gente, eles têm uma pegada assim De mais cara de fina, né? Por mais que a gente adore um reboco A pegada da Dior É uma coisa mais... Natural Agora eu vou aplicar Uma canetinha iluminadora Porque esse corretivo Na verdade é para você Cobrir as imperfeições E aí tem essa canetinha Iluminadora aqui Que se chama Flash Illuminizer E ela é assim, ó Na verdade eu acho que ela é um pouquinho mais Rosada para mim Mas Eu vou aplicar aqui também Olha Bem bonito esse efeito Eu acho que eu já favoritei essa caneta Em algum favorito aqui do canal E aí de pó Eu vou aplicar esse aqui Que é o meu xodózinho Eu falei para vocês No meu tour de makes Que eles Era um dos meus xodózinhos Que é esse aqui da Chanel Não vou aplicar no centro do rosto Porque ele está muito escuro para mim E aí vai tirar esse efeito iluminado Super bonito que a gente fez Com esse produto da Dior, né? E aí agora eu não tenho nenhum contorno Nem blush Que sejam absurdamente caros Então eu vou aplicar esse blush aqui Da The Balm mesmo E vou aplicar esse iluminador aqui Da Benefit Ele não é assim Absolutamente caro Mas também não acho que ele seja Extremamente barato, né? Então eu vou aplicar um pouquinho aqui E aí, gente De batom Eu escolhi esse aqui Que é da Lancome E ele é um batom assim, ó Bem vibrante Bem bonito Ele é no Tom 187 Vocês gostam dessa cor Assim, mas melancia, gente Vocês não estão mais acostumados A me ver aqui assim, né? Porque eu quase não uso E aí pra finalizar a maquiagem Eu vou passar esse Mix & Fix Da Make Up For Ever Também é um produto mais carinho E serve pra fixar a maquiagem E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Da maquiagem Gostaram de ver Alguns produtinhos caros em ação E aí você escolhe aí Você vê o que eu disse De cada produto Se ele vale a pena pra você Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá